E aí galera, beleza? Hoje eu vou dar uma explicação rapidinha de um adesivo que eu tenho na minha moto e muitos perguntam onde eu comprei Essa adesiva aqui As garras da Monstra Aproveitar que ele começou a ficar preto e vou trocar ele E é muito simples o que eu fiz, que eu fiz isso em casa Eu peguei no computador a imagem, ampliei com uma folha depois de tirar as medidas A pessoa faz coisa de criança, copia por cima Tira a medida certinha, claro que não é uma folha deste tamanho Vai, ficou, meu próximo adesivo ficou assim Deixe o tamanho Veio que tá meio ruimzinho Fica mais ou menos por aqui Quase cobrindo o tanque Depois de fazer isso Corta Cortei em três Três pedacinhos As três garras Vou colocar aqui pra galera Mais ou menos Maravilha A garra caiu Ficará mais ou menos assim Olha aí Mais ou menos assim Depois é que esse adesivo aqui Só foi pra um teste Recorto Ele todo indo de novo As três garrinhas Coloco na moto Só que não dá pra colocar Agora E eu não gosto de editar vídeo Eu jogo do jeito que sai eu jogo Tô nem aí Vamos tentar fazer aqui Bem rapidinho Qual você tem que fazer aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, é só isso. Desculpa aí pelo vídeo mais ou menos. É só uma explicação rápida. Valeu!